Bem, acho que essas coisas têm que se perguntar às pessoas, para saber, e portanto fazer sondagens e grupos de foco, para perguntar às pessoas coisas para perceber se elas estão mais hedonistas. É verdade que existem muito mais, existe uma possibilidade de ser hedonista que não existia quando não havia internet, quando não havia tanto dinheiro disponível nas sociedades, quando não havia tantos concertos, quando não havia tantos automóveis, tantos, até patins para andar, ainda não havia parques para nós irmos para os parques. Portanto, é-se mais hedonista porque se pode ser mais hedonista, mas eu não vejo isso, vejo que, por exemplo, os meus alunos são pessoas que querem ter uma profissão, querem trabalhar, querem fazer um estágio profissional, mas gostam da atividade e trabalham muito nesses estágios, depois as teses de mestrado atrasam muito, começa a jogar agora aqui a entregar esses livros, porque teve um estágio e aplicou-se muito, não é? É isso, é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.